E essa é a primeira mão, com posição diretamente do meu parceiro, a Dina Hilton estourado de Pogo, mãe. Vomove, o tompe da sofrência. Mantendo as metas, agora pode começar. O que é? Quem você quer falar? É mais uma chance, mas não vale a pena. Me disse quem se arrependeu na quarentena. Acredito não, não acredito não. E por favor, chegue pra lá. E por enquanto eu não posso te abraçar. Exijo muito o distanciamento. E por favor, chegue pra lá. Eu tô de máscara, mas quando eu posso te beijar. Exijo muito o distanciamento. Meu coração está em isolamento. Mantendo as metas, agora pode começar. É mais uma chance, mas não vale a pena. Me disse quem se arrependeu na quarentena. Acredito não, não acredito não. Acredito não, não acredito não. E por favor, chegue pra lá. Eu tô de máscara, mas quando eu posso te beijar. Exijo muito o distanciamento. Meu coração está em isolamento. E essa é mais uma nossa. Primeira mão pra vocês, mãe. Vamos beber e se apaixonar. Com um litro de cana na mão Duas horas da madrugada Virando e golando Com uma dor no peito e o coração chorando Ninguém imagina agora o que eu estou passando Não ligo pra mais nada Quando eu tô na pior eu durmo na calçada Dá a dor Quem passa a fala é esse cara Dá a dor Vem um ser humano assim no pó Depois que seu amor te deixou só Dá a dor Quem passa a fala é esse cara Dá a dor Vem um ser humano assim no pó A vida de um cachorro está melhor A dor Com um litro de cana na mão Duas horas da madrugada Virando e golando Com uma dor no peito e o coração chorando Ninguém imagina agora o que eu estou passando Ninguém imagina agora o que eu estou passando Não ligo pra mais nada Quando eu tô na pior eu durmo na calçada Dá a dor Quem passa a fala é esse cara Dá a dor Vem um ser humano assim no pó Depois que seu amor te deixou só Dá a dor Quem passa a fala é esse cara Dá a dor A vida de um cachorro está melhor Depois que seu amor te deixou só Dá a dor J.B. Estúdio Produções Gravando tudo Esse é Pipoco, é moral E esse é Vom Love O top da sofrência Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho A bandido e dizendo Não para, não para Tô gemendo com o olho A manhoso pedindo pra mim Dá tapar na tua cara E eu Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar tua boca E chamar de safada Dois pelados Nós desuados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar tua boca E chamar de safada Dois pelados Nós desuados É puxão de cabelo É tapão na raba Quero deixar aqui um forte abraço parceiro Rodrigo Rogoboy Pega essa sua, né Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho É bandido e dizendo Não para, não para Tô gemendo com o olho A manhoso pedindo pra mim Dá tapar na tua cara E eu Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar tua boca E chamar de safada Dois pelados Nós desuados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar tua boca E chamar de safada Dois pelados Nós desuados É puxão de cabelo É tapão na raba Nesses dias chuvosos de frio É aí que o vazio da tua ausência aumenta mais E o silêncio desse telefone tá me deixando doente Será que você também sente? Não há ser humano que aguente Tanta sorridão vai acabar com minha raça Não há nada que eu faça pra evitar os prantos Já vi que o sol tá começando Se hoje eu já bebi, já sofri mais uma vez Reimagina daqui um mês Daqui um mês E jogado Bebendo pra entender o que cê fez comigo O copo de cerveja e o coração ferido Não foi falta de aviso E se eu sumir Não é coincidência, é coisa do destino Quando me ver com outra que eu estiver sorrindo Vai lembrar do seu passado Você perdeu o cara errado E tanta sorridão vai acabar com minha raça Não há nada que eu faça pra evitar os prantos Já vi que o sol tá começando Se hoje eu já bebi, já sofri mais uma vez Reimagina daqui um mês Daqui um mês E jogado Bebendo pra entender o que cê fez comigo O copo de cerveja e o coração ferido Não foi falta de aviso E se eu sumir Não é coincidência, é coisa do destino Quando me ver com outra que eu estiver sorrindo Vai lembrar do seu passado Jogado Bebendo pra entender o que cê fez comigo O copo de cerveja e o coração ferido Não foi falta de aviso E se eu sumir Não é coincidência, é coisa do destino Quando me ver com outra que eu estiver sorrindo Vai lembrar do seu passado Você perdeu o cara errado Não é coincidência, é coisa do destino Cometi pra mim que nunca mais ia cair Mas meu coração levou um tombo quando eu te vi Digo que não vou voltar, mas olha eu aqui de novo acordando na sua cama Como eu posso me entregar, mesmo sabendo da sua fama Coração, polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração, polícia, pra ficar com ela corre qualquer risco Coração, polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração, polícia, pra ficar com ela corre qualquer risco Coração, polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração, polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração, polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração, polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração, polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração, polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração, polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração, polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração, polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração, polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Me digo que não vou voltar, mas olha eu aqui de novo acordando na sua cama Mas como eu posso me entregar, mesmo sabendo da sua fama Coração polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração polícia, pra ficar com ela corre qualquer risco Coração polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração polícia, pra ficar com ela corre qualquer risco E o telefone do sucesso é 75982261842 Ligue e fale com os DG Produções Chegou dando pedrada no retrovisor Metei o canivete no pneu do carro Me viu sentado num boteco com a Carlinha Amiga minha, viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a calma Com mais ela ficava com raiva Bate em mim, bate em mim Meu uno mili não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma virginha que eu não tô te traindo Me viu sentado num boteco com a Carlinha Me viu sentado num boteco com a Carlinha Bate em mim, bate em mim Bate em mim, bate em mim Calma virginha que eu não tô te traindo Me viu sentado num boteco com a Carlinha Me viu sentado num boteco com a Carlinha Amiga minha, viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a calma Com mais ela ficava com raiva Bate em mim, bate em mim Meu uno mili não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma virginha que eu não tô te traindo Bate em mim, bate em mim Meu uno mili não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma virginha que eu não tô te traindo Música Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítimas Não tem plateia, não tem bebidas Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítimas Não tem platéia, não tem bebidas Não tem platéia, não tem bebidas Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando o corte Como se duas facas se riscasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte 5 da manhã voltando da balada Eu e meus camaradas fomos direto pra casa Batei uma larica que foi em desgramada Abri a geladeira e só tinha água gelada E bebê, nós já bebemos Dançar, nós já dancemos Fumar, nós já fumemos Mas comer que é bom, nós ainda não comemos Vambora comer gente, vambora comer gente Tem um postinho de conveniência ali na frente Vambora comer gente, vambora comer gente Depois que a gente come, nós vai dormir contente Vambora comer gente, vambora comer gente Tem um postinho de conveniência ali na frente Vambora comer gente, vambora comer gente Depois que a gente come, nós vai dormir contente 5 da manhã voltando da balada Eu e meus camaradas fomos direto pra casa Batei uma larica que foi em desgramada Abri a geladeira e só tinha água gelada E bebê, nós já bebemos E bebê, nós já bebemos Dançar, nós já dancemos Fumar, nós já fumemos Mas comer que é bom, nós ainda não comemos Vambora comer gente, vambora comer gente Tem um postinho de conveniência ali na frente Vambora comer gente, vambora comer gente Depois que a gente come, nós vai dormir contente Vambora comer gente, vambora comer gente Tem um postinho de conveniência ali na frente Vambora comer gente, vambora comer gente Depois que a gente come, nós vai dormir contente Será que daqui a mil anos eu vou reencontrar O amor da minha vida, reencontra você Será que daqui a mil anos eu vou reencarnar E me apaixonar outra vez Queria a casa dos seus pais, pra te dizer que estou de novo apaixonado Lembrar que a mil anos atrás, eu me senti assim, envergonhado Eu quero ter a sensação, que tu vai ser de novo a minha conquista Eu quero falar pra mim mesmo, quando levar o não É de um não desistar Não, 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 não É sério que você vai mesmo me deixar Será que eu só vou te ver daqui a mil anos É sério que você vai mesmo me esperar É sério, é sério Eu tinha tantos planos feito pra nós dois Agora é só quando você nascer de novo E diz a outra vez que você vai me ver Que eu espero por você Será que daqui a mil anos eu vou reencontrar O amor da minha vida Vou encontrar você Será que daqui a mil anos eu vou reencarnar E me apaixonar Outra vez Quero ir à casa dos seus pais Pra te dizer que estou de novo apaixonado Lembrar que há mil anos atrás Eu me senti assim, envergonhado Eu quero ter a sensação Que tu vai ser de novo a minha conquista Eu quero falar pra mim mesmo Quando levar o não Eu digo não desista Não, 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 não Não, 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 não É sério que você vai mesmo me deixar Será que eu só vou te ver daqui a mil anos É sério que você vai mesmo me esperar É sério, é sério Eu tinha tantos planos feito pra nós dois Agora só quando você nascer de novo Quem diz a outra vez que você vai me ver Eu espero por você É sério que você vai mesmo me deixar Será que eu só vou te ver daqui a mil anos É sério que você vai mesmo me esperar É sério, é sério Eu tinha tantos planos feito pra nós dois Agora só quando você nascer de novo Me diz a outra vez que você vai me ver Eu espero por você Quem é você Quem é você Quem é você Quem é você Quando eu te vejo o coração fica sem freio acelerar Meus defeitos É achar que vou te esquecer e superar Mas quem me dera Eu tentei Sair da sua vida e acabei entrando em uma fria Eu falhei Na prática e acabei ficando só na teoria Não dá pra superar Não dá pra superar aquilo que foi bom Eu e você fazendo amor debaixo do entredor Não dá pra esquecer o que a gente viveu Saudade foi mais forte do que eu Não dá pra superar aquilo que foi bom Eu e você fazendo amor debaixo do entredor Não dá pra esquecer o que a gente viveu Saudade foi mais forte do que eu Não dá pra superar É achar que vou te esquecer e superar, mas quem me dera Eu tentei sair da sua vida e acabei entrando em uma fria Eu falhei na prática e acabei ficando só na teoria Não dá pra superar aquilo que foi bom Eu e você fazendo amor debaixo do edredor Não dá pra esquecer o que a gente viveu Saudade foi mais forte do que eu Não dá pra superar aquilo que foi bom Eu e você fazendo amor debaixo do edredor Não dá pra esquecer o que a gente viveu Saudade foi mais forte do que eu Quero deixar aqui um forte abraço meus parceiros Mil cestão a lença Meu parceiro moredo a dupe pouco estourado Golzinho treme terra Estoura que é nóis menino E tá tudo bem Que tema que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Que tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta 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 Te peço então volta Te peço então volta Vão, óve, o top da sofrência Ando sem coragem pra te recarar de frente Já não dá pra disfarçar E se me perguntar vou gaguejar Não quero mentir pra você Nossos corpos sabem que o amor anda ausente Isso não dá pra negar Sabe eu tô cansado de forçar Mas acho que tem que saber Eu distante e as suas atitudes fria E a minha mente cada vez mais vazia Imaginando o que não deveria Outra boca, um perfume adocicado Um sorriso, um assunto mais ousado Tô confessando o meu pecado Acho melhor a gente terminar Do jeito que tá não vai dar pra levar Pare e pense bem esse último mês A gente fez amor só uma vez Acho melhor a gente terminar Agora é tarde e pare de chorar Não sou do tipo que procura amante Mas aconteceu e foi interessante E eu distante e as suas atitudes fria E a minha mente cada vez mais vazia Imaginando o que não deveria Outra boca, um perfume adocicado Um sorriso, um assunto mais ousado Tô confessando o meu pecado Acho melhor a gente terminar Do jeito que tá não vai dar pra levar Pare e pense bem esse último mês Pare e pense bem esse último mês A gente fez amor só uma vez Acho melhor a gente terminar Agora é tarde e para de chorar Não sou do tipo que procura amante Mas aconteceu e foi interessante Mas aconteceu e foi interessante Acho melhor a gente terminar Do jeito que tá não vai dar pra levar Pare e pense bem esse último mês A gente fez amor só uma vez Acho melhor a gente terminar Agora é tarde e para de chorar Não sou do tipo que procura amante Mas aconteceu e foi interessante Oiêêêêêê Obrigado.